Temos uma notícia infelizmente muito triste, porque faleceu o nosso incrível, talentoso e renomado ator. Veja esse vídeo para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. Ao longo dos anos, alguns artistas ficam marcados na mente dos fãs por seus grandes trabalhos, sejam eles na música ou na TV. Um deles é o ator Francisco Cuoco, ou simplesmente Chico Cuoco, como é chamado carinhosamente por quem tem intimidade com ele. Com trabalhos de sucesso ao longo de uma carreira de décadas, nas telinhas na TV brasileira, Francisco conseguiu conquistar uma verdadeira infinidade de admiradores ao redor de todo o país, sempre com muito carisma e carinho com seus fãs. Ele fez muitas novelas, séries e até filmes, como por exemplo, A Vida da Gente, I Love Paraisópolis, Segundo o Sol, Negócio da China, Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, Agora é que são elas, Dona Flor e seus dois maridos, Menino de Engenho, o Salvador da Pátria. Esses são apenas alguns dos trabalhos que contaram com a participação de Francisco. A última vez que os fãs de Cuoco puderam vê-lo na TV foi no ano passado, quando ele fez uma aparição na novela Salve-se Quem Puder, da Rede Globo. Na ocasião, o artista interpretou ele mesmo e matou a saudade dos admiradores de sua carreira. Recentemente, Francisco Cuoco apareceu em uma live com o Felipe Campos e revelou Está passando por um problema de saúde. Eu tive um problema lombar. Não sei como foi surgindo. Eu comecei a mancar. Eu tenho uma dificuldade de locomoção, disse o ator. Francisco ainda disse que tem feito pilates para tentar superar o problema. O artista também contou que se retirou da atuação devido à pandemia e que já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus. Ainda em entrevista, Cuoco falou que permanece vinculado à Rede Globo e que a qualquer momento pode voltar às telinhas. Ou seja, ele não foi afentado como muitos atores que foram demitidos da Globo. Porém, a maioria estão trabalhando por obra e todos eles podem trabalhar na emissora que quiser. Mas se tiver de férias, né? A Globo vem e pega. E se vocês gostam bastante do ator Francisco Cuoco, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O nosso querido ator Ian Pepperell, mais conhecido por interpretar Rock Tank em D-Hackers, faleceu aos 53 anos. Papahel morreu em 22 de dezembro após uma longa doença, informou a BBC. Pepperell, que também apareceu em Estandes, foi descrito como o ator perfeito de Akers. Jeremy Hall, o editor do drama da rádio de longa duração, disse ele adorava fazer parte de um conjunto, apreciava a camaradagem e as fofocas da sala verde e tinha uma técnica vocal afinada, aparentemente sem esforço. Como todos os melhores atores de rádio, ele conseguiu pensar por conta própria e mudar a maneira como representava uma cena em um piscar de olhos. Graças ao brilhantismo de Ian, ele criou em Roy um personagem que conseguia se virar em duas direções simultaneamente em quase todas as cenas que interpretava. Ele capturou Roy como genial e ansioso, engraçado e triste, tranquilo e permanentemente estressado. Um homem que conseguia manter com facilidade um cargo importante, mas que sempre carregava consigo o sentimento de fracasso de Hamlet. Tudo fazia todo sentido por causa da habilidade misteriosa e guiada por laser de Ian de encontrar humor nas cenas emocionais e encontrar emoção na comédia que ele sempre interpretou tão infalivelmente bem. Ian tinha muito mais gasolina no tanque e estava desesperado para retornar a Ambridgesen assim que sua saúde permitisse. É trágico que ele tenha morrido no auge. Sentiremos muita falta dele Pois é gente, infelizmente nós perdemos esse talentoso ator que com certeza vai fazer muita falta. Ultimamente, ainda mais perto desse final de ano, muitos atores deixaram de comemorar o Natal porque infelizmente acabou falecendo tragicamente. Então desejamos que Deus conforte o coração de todos e que esse ator possa descansar em paz. E se vocês chegaram até aqui, no final do vídeo eu peço mais uma vez que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Porque vocês fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada. Um Feliz Natal. Deus abençoe a todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.